Bom dia gente, novo vídeo por aqui, iniciando um vlog com vocês, são 8h20 da manhã e eu resolvi gravar um vlog aí da minha manhã, um pouquinho do meu dia pra vocês e trazer vocês comigo, então bora que hoje o dia tá recheado. Hoje acordou esse solzão, olha o céu gente, diazão, dia lindo. E eu vim aqui já pegar minha xícara, para fazer o que? Adivinha? Pra passar um cafezinho, porque eu não sou ninguém sem um cafezinho. Então o dia já vai começar com um cafezinho top. E eu resolvi na verdade pegar aqui meu super coffee e vou tomar uma dosezinha de super coffee junto com café. Ó, eu amo esse de vanila, pra mim é o melhor, tá? Então fica a dica. E sempre que eu faço super coffee, ó, eu gosto de fazer já numa dose de café Nespresso ou café passada que eu acho que fica mais gostoso, tá? Mas eu tenho uma consideração a fazer sobre isso. E a minha consideração é a seguinte, eu não gosto do sabor do super coffee. Eu gosto do efeito que ele me dá, ele me deixa com muito mais foco, muito mais concentração. Isso eu acho que ajuda muito. Porém, o sabor, gente, não é gostoso. Eu não gosto de adoçante, eu não como com açúcar nada. E ele tem um gosto residual, um pouquinho de adoçante, sabe? Enfim. Mas o vanila é o menos pior de todos. Então se você quer provar, não vou te falar que o sabor é gostoso. Mas o efeito é top. Fiz o meu cafezinho e a primeira coisa que eu vou fazer nesse meu momento da manhã é o que eu faço todas as manhãs. É sentar aqui no meu home office, é fazer o meu devocional, é ter meu momento de leitura e meu momento de conexão. Eu preciso disso pra começar bem o dia, sabe? Então eu vou fazer isso. E aí depois eu vou começar a organizar o meu dia. Eu tenho alguns outros vídeos pra gravar. Eu tenho alguns conteúdos pra preparar. Eu tenho que sair, eu tenho que ir pra rua resolver umas coisas. Então hoje o dia tá bem agitado. Depois eu vou colocar tudo aí no papel, vou ver o que eu vou fazer. E é óbvio que eu vou trazendo vocês comigo. Temos aqui, é esse o devocional, tá? É o devocional. E eu acabei de gravar a jornada 21 dias com o projeto que eu tenho. Também já gravei um vídeo. Agora eu vou editar esse vídeo que daqui a pouco eu já tenho que sair. Então eu já vou editar, já vou subir pro YouTube. E hoje a manhã tá bem corridinha, mas bora que vai dar tudo certo. E eu tô como, acabei de sair de casa. Tô indo buscar minha irmã pra ir numa loja. Eu quero comprar umas coisinhas pra mesa posta pro Natal. E aí tô indo pra rua agora. E vamos ver como é que vai ser. Tá um calor que vocês não têm ideia. Mas bora, bora fazer acontecer. A gente foi em uma loja já. Agora a gente tá aqui em outra. Tô esperando o carro, na real, porque tá muito quente. Comprei um suporte de celular aqui pro carro. Que eu vou testar agora. Vamos ver se vai dar certo. Eu comprei esse suporte aqui. Aí você consegue tá regulando. Vamos ver se vai funcionar. E aparentemente deu super certo. Olha que máximo. Na verdade eu quero esse suporte assim, pra eventualmente, quando eu precisar, quando eu quiser conversar com vocês e eu tiver no carro, eu poder apoiar vocês em algum lugar. Isso vai me facilitar, sem dúvidas, bastante. E é isso. Agora a gente vai lá pro centro, pra outras lojas, ver outras coisas. E depois eu quero... Não sei se eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo essas comprinhas. Eu só gravo um vídeo só dessas comprinhas aleatórias, vou ver. Mas é isso. E eu acabei de chegar em casa. Como vocês viram, eu acabei indo almoçar na minha mãe. A minha irmã fez panqueca. Depois eu fui fazer a unha. Ó. Usei um verde, bem lindo. Gostei. E agora eu tô em casa, vou dar um pause. Vou tomar um banho. Mas antes eu acho que eu vou gravar pra vocês o que que eu comprei lá na loja de doze. Tô animada pra mostrar. Eu ia fazer um vídeo à parte só pra isso, mas eu vou mostrar aqui nesse vídeo pra vocês. Porque acredito que faz sentido, né? Já que eu falei pra vocês que eu tava indo na loja, agora eu vou mostrar o que que eu comprei também. Então, vou fazer isso já. Vamos ali, vou sentar na minha penteadeira e vou mostrar. Tá bem? Pronto. Coloquei vocês aqui. Tô com a sacola aqui das comprinhas e vou começar a mostrar. Tô com a notinha aqui. Mas assim, essa loja que eu fui, tudo é doze reais, tá? Então, é a loja do doze que a gente fala. Então, depois eu somo tudo e conto pra vocês quanto que deu. Mas além disso que eu vou mostrar pra vocês agora, eu já deixei lá na minha mãe algumas coisas que eu comprei pro enfeite de mesa de Natal. Que foi o intuito, né, do porquê eu fui lá. Vou deixar as imagens que eu fiz. Então, a gente comprou essas guirlandinhas, algumas velas. E aí, a minha irmã vai montar os arranjinhos pra mesa. E agora, vou mostrar o que eu comprei aqui. Então, eu comprei esse guardanapo de Natal. Olha que fofo. Achei ele super bonitinho. Isso aqui é pra mesa posta de Natal também. Comprei esse lixeirinho para deixar no banheiro. Por quê? Eu gosto de tirar a maquiagem com lencinho umedecido, né? Ou com algodão. E a Lola, minha cachorrinha, ela come isso se eu ponho no lixo convencional. E aí, eu comprei esse lixinho aqui. Olha que lindo, gente. Sério, ele é muito fofo. E o que eu mais gostei é que veio ainda, além do lixo, vieram alguns adesivinhos. Olha que fofura. Então, esse vai pro meu banheiro pra eu colocar aí as coisinhas de tirar a maquiagem. Esse também foi R$12,00. Tudo foi R$12,00. Outra coisa que eu comprei foi isso aqui. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas é como se fosse um quadrinho pra você fazer assim, ó. Você vai colando as pedrinhas e depois tem uma moldura. Então, achei bem legal também. Foi R$12,00. Isso vai ser um passatempo aí de férias. Outra coisa que eu comprei foi um guarda-chuva. Olha só, gente. Ele é bem pequenininho. Ele é um pouquinho maior só que a minha mão. E o meu intuito desse guarda-chuva é deixar sempre dentro da bolsa. Porque ele é bem leve e ele é pequenininho. Ele é portátil. Então, eu precisava de um assim. E eu peguei e foi R$12,00 também. Outra coisa que eu comprei foi isso aqui. Que é uma bolsinha térmica pra colocar água quente, sabe? Ou água gelada, enfim. Olha que fofura. Ela é toda assim, peludinha. E aí você abre aqui, ó. Coloca água e usa. E ela é pequenininha. Então, se precisar usar em lugares menorzinhos. Eu tava bem precisando de uma dessa. E foi também R$12,00. Aí, outra coisa que eu comprei lá na loja do 12. Foi o suporte de celular. Que é esse aqui. Que foi o que eu mostrei pra vocês, né? É o que fica assim. Esse aqui já tá lá no carro. E as outras duas coisas que eu comprei. Foram os controles universais de ar-condicionado. Aqui em casa a gente tava precisando um pra sala de TV. E um pro escritório. Então, eu também comprei. Foi R$12,00. E o total da compra, mais todas as coisas que eu comprei. Que ficaram lá na minha mãe da decoração. Deu R$186,00. Então, essa foi a minha comprinha lá na loja. E agora eu vou, então, tomar um banho. Vou dar uma descansada. Pra depois me arrumar. Porque hoje é dia de jantar de Natal em família. E por mais que não é dia 24. Mas a gente vai na casa da avó do meu marido. Que vai ter um jantar. E além dessa loja também, gente. Eu fui numa loja de maquiagem. E fiz uma comprinha pra um outro vídeo. E aí, fiquem atentos. Porque vem vídeo com makes baratinhas. Para essas festas de final de ano também. E tudo maquiagem nova aí. Até R$100,00. Acho que vocês vão gostar. Que tá uma maquiagem bem completa. E acho que vai ser bem bacana. Mas é isso. Agora partiu descansar um pouquinho. Pra daqui a pouco tomar um banho. E começar a me arrumar. E a pessoa não tem um minuto de paz. Gente, acredita que eu fui regular o bendito do controle do ar. Que eu mostrei pra vocês. E olha o que eu fiz. Eu consegui estragar a minha unha que eu acabei de fazer. E... Sabe a alternativa que eu achei? Eu pedi pra manicure o nome do esmalte. E aí eu coloquei no iFood. E pela glória de Deus. Eu achei na Panvel. Na farmácia. Então eu comprei. Tô esperando a farmácia vir me entregar. Orando, né? Rezando. Pedindo a Deus que venha certo. Que venha exatamente esse esmalte. E aí... Vou retocar pra depois tomar banho. E me arrumar efetivamente. Acabou de chegar o esmalte. Fui salva pelo iFood. Esse aqui é o esmalte verde que eu usei. É o da Juliana Paz. A mil por hora. É um esmalte metalizado. Aí agora eu tô esperando secar pra passar um toque coach. E o sprayzinho. Pra agora efetivamente não borrar. E aconteceu uma coisa muito estranha agora, gente. Eu tava... Eu fiz o pedido pelo iFood. Aí tava ali que o motoboy tava vindo entregar. E do nada ele me mandou uma mensagem. Dizendo assim que tinha dado um problema no meu pedido. E que ele precisava os meus... O meu código. Aí óbvio que eu não informei, né? E na hora que eu falei pra ele assim. Não, não vou passar o código. Aí ele pegou e... E nesse mesmo momento eu recebi uma mensagem da Panvel. Dizendo assim. Não repasse seus dados pessoais. Aí eu fiquei. Meu Deus. O que será que aconteceu? Mas aí no fim eu pedi pro meu marido receber. Meu marido recebeu a hora que chegou. E veio tudo certo. Menos pior. Mas foi um susto, hein? Meu Deus. Aí agora então. Vou terminar aqui. De arrumar minha unha. E aí sim. Eu vou tomar banho. Vou me arrumar. E curtir aí o resto da noite. Se Deus quiser agora. Mais relax. E agora sim. Unha arrumada. Pronta aí efetivamente. Para o Natal. E eu vou encerrar o vídeo por aqui, gente. Eu vou encerrar. Porque agora eu vou me arrumar. Com bastante calma. Hoje o meu dia, o resto do meu dia vai ser o Natal em família. Então sempre que algum evento em família eu preservo muito a individualidade. Como eles não gostam de estar aparecendo, está tudo bem. Mas espero que vocês tenham gostado. De me acompanhar num dia muito louco. Um dia cheio de contratempos, mas que fazem parte. E um dia meio que sem planejamento. Eu fui vivendo. E foi um dia bom. Foi um dia produtivo. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like para me ajudar na divulgação do canal. E se você é novo por aqui. Se é o primeiro vídeo que você está caindo de paraquedas. Já se inscreve aqui embaixo. Para ficar sempre por dentro das novidades. E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.